E olha, o consumidor precisa bater perna e pesquisar preços na hora de fazer compras no supermercado, viu? Depois da greve dos caminhoneiros, ele encontra de tudo. Tem produto que baixou de preço, mas tem produto com o preço lá nas alturas. O João e a Mariana perceberam que o leite ficou mais caro depois da greve dos caminhoneiros. Passamos já por dois mercados e o preço aumentou bastante. Em média aí de uns quase 40 centavos aumentou o preço do leite. O litro do leite integral subiu mesmo, 5%. O preço médio é de 2 reais e 87 centavos. Outros produtos tiveram uma variação maior antes e depois da paralisação de 10 dias dos caminhoneiros em todo o país. O levantamento do Disque Economia da Prefeitura de Curitiba mostrou que o açúcar cristal ficou 22% mais caro. A Elisabeth notou que a carne também mudou bastante de preço. Tem que dar uma variada, né? Cortar a carne e colocar outras coisas. A aposta vermelha subiu 34% em uma semana. Outro setor que sentiu os reflexos dessa paralisação foi o George Fruit. Dessa vez, o vilão da feira é o chuchu, que subiu 130%. O valor médio do quilo do chuchu passou de 1,24 para 2,83 em uma semana. Tem que ir procurando, indo no mercado e no outro e vendo qual que está mais em conta. Mas também tiveram produtos que ficaram mais baratos nesta última semana. O repolho teve queda de preço de 25%. A batata, 43%. Passou de 6,99 o quilo para 13,98 no preço médio. Já a coxa sobre coxa de frango caiu 10%. De 8,58 para 7,78. Mas a variação de preço ainda está constante, porque as entregas não estão 100% retomadas. Isso influencia diretamente no preço. Para ajudar o consumidor a economizar, este supermercado de Curitiba está preparando uma super promoção no final de semana. Vai colocar à disposição dos clientes 200 produtos que serão vendidos a R$ 1,00. Produtos de cesta básica, produtos experecíveis. É uma oportunidade para economizar, com certeza. Você tem que pesquisar.